Durante o velório de Dom Eugênio na Catedral Metropolitana, uma pomba branca atraiu a curiosidade dos fiéis. O cortejo chegou à catedral por volta de meio dia e logo na entrada, a pomba, que foi solta por um voluntário da Cruz Vermelha, pousou sobre o caixão do arcebispo emérito do Rio e permaneceu ali, até o altar. A pomba branca, símbolo do Espírito Santo e da paz, parecia uma guardiã de Dom Eugênio. O voluntário Gilberto de Almeida ficou muito emocionado. É inexplicável, né? Parece um sinal de Deus, né? O mundo que a gente está, ele que lutou tanto pela paz no Rio de Janeiro. São 7 horas e 33 minutos, nós voltamos agora ao vivo até a catedral com as últimas informações da repórter Flávia Januzzi. Flávia. Olha, Márcia, houve uma tentativa de dar água à pombinha que passou o dia ao lado do corpo do cardeal, passou o dia sem se alimentar, mas ela acabou se assustando, voou e permanece aqui dentro da catedral, acompanhando tudo à distância. Centenas de fiéis ainda passam por aqui para se despedir de Dom Eugênio Salles, numa demonstração de carinho e fé. Foram várias missas de corpo presente, a próxima será às 8 da noite, celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, que já está aqui na catedral. E no subsolo da catedral metropolitana, estão enterrados alguns bispos da diocese do Rio, auxiliares eméritos e o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que iniciou a construção dessa igreja. Dom Eugênio Salles será enterrado ao lado de Dom Jaime. Márcio. Muito obrigado, Flávia.